Hi guys, how are you? My name is Eduardo and welcome to Study Smart. Study Smart. Elevate your English, empower your voice. Guys, hoje o vídeo vai ser bem diferente. Hoje eu vou ser o John, um gringo super empolgado em aprender português. Então, foi aí que eu tive uma ideia. Eu vou ligar para algumas escolas de idiomas e perguntar se eles têm algum curso de português. Afinal, eu sou o John, um gringo que quer aprender português. Eu sei que a maioria das escolas não tem curso de português, porém é só um pretexto para ver se eles vão conseguir me responder em inglês. Será que vai dar certo? Vamos descobrir junto. Mas antes, deixa eu falar algo que vocês que me assistem só aqui pelo YouTube, talvez não saibam ou não tenham percebido. Meu inglês originalmente não é nada americano, como vocês me veem falando aqui nas videoaulas. Eu morei em Londres, na Inglaterra, durante mais de 10 anos. Ou seja, eu cresci e aprendi inglês lá. Também me formei lá. Ou seja, meu inglês não é nada americano. Meu inglês é britânico. Porém, no Brasil, para dar aula, a procura, talvez por padrão, eu não sei, é pelo inglês americano. Então, eu tive que me adaptar. Então, aqui no YouTube, como vocês puderam perceber já, meu inglês é americano. Claro que uma hora ou outra sai uma palavra ali com o British accent. Mas, a gente tenta. Tá, Eduardo, mas o que eu tenho a ver com isso? Nada, né? Eu só estou falando porque, no vídeo de hoje, eu vou ligar nas escolas e vou falar com o meu inglês normal. Assim como eu falo quando eu estou em Londres, quando eu estou falando com outras pessoas e não estou ensinando. Beleza? Ou seja, o inglês britânico. Talvez fique mais difícil de entender para algumas pessoas. Mas, relaxa, que eu vou deixar a legenda. E, se caso, se interessarem por esse tipo de vídeo sobre a diferença do inglês britânico e americano, deixe aqui nos comentários que a gente faz algum vídeo do tipo. Beleza? Mas, e aí? Já deixou seu like? Já se inscreveu? Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Vou ligar para a primeira escola. Peguei um celular aqui, que não é meu. Óbvio, porque eu não quero ninguém me ligando depois. Vamos ver. Então, vamos lá. Primeira escola. Ninguém atende. Vamos tentar outra. Bom, a primeira escola ninguém atendeu. Então, vamos tentar a segunda escola. Vamos ver se alguém me atende. Boa tarde. Oi, como você está? Deixa eu perguntar algo. I'm looking for a school that offers a Portuguese course. Could you help me with that? Oi, quem fala? Hello, my name is John. I'm looking for a school that offers a Portuguese course. Could you help me with that? Oh, quem fala? Thank you, por favor. Ok. I'm looking for a school that offers a Portuguese course. Could you help me with that? Actually, we don't have any Portuguese courses. We are an English and Spanish school, but we don't teach Portuguese. Oh, do you know if I can find any school that offers this kind of course? This type of course here in the city? Let me ask the girls just a second. Alright, thank you. Alright, thank you. I'm so sorry. We don't. Ah, ok, está tudo bem, não tem problema. Muito obrigado. Você é bem-vindo. Tchau. Tchau. Muito bom. Muito bom. Vamos tentar mais uma? Oi, como você está? Deixa eu te perguntar algo. Estou procurando uma escola... Desculpe. Alô? Olá. Eu gostava? Não, é o John. Você pode me ouvir? Sim. Ok, então estou procurando uma escola que oferece um curso de português. Você poderia me ajudar com isso? Sim, é um curso para português ou inglês? Ah, na verdade é para português, sim. João, onde você está? Eu só me mudou para o Brasil há alguns meses e eu estou tentando aprender português. É por isso que estou procurando uma escola para me ajudar com isso. Ah, ok. Ah, ok. Eh... Eh... Do you... Do you can... Pass your... Your... Phone number? Oh, yeah. Actually, that's the number that I'm calling from. Sorry? That's the number. Can you see my number? I'm calling from my number. Maybe... This... Eh... Phone... I can't... Eh... See the number. Oh, ok. I'm gonna give you my number then. Ok. 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 Very good. Muito bom. Muito bom. Muito bom, ó. Até agora tá tudo certo. Estou gostando. Vamos para mais uma escola. Olá? É, ninguém atende. Bom, vamos lá. Vou tentar a última escola. Vamos ver se eles vão me atender. Boa tarde. Oi, como você está? Qual é o seu nome? Alô? Olá, posso me ouvir? Oi. Você fala inglês? Não. Alô? Posso falar com alguém? Quem está falando? É o João. Na verdade, eu só me mudou para o Brasil há alguns meses. Não, você fala em português. Eu falo em português comigo. Desculpe? Eu falo em português. Eu falo em português. Eu não sou professor. Eu falo em português. Oh, desculpe. Eu não entendo. Não deu certo. Ok, galera. Esse foi o vídeo. E confesso que eu me surpreendi. A maioria das escolas conseguiram me responder. E o importante é isso. Teve uma atendente que não sabia falar inglês direito, mas você viu que ela tentou. Ela tentou do jeito dela. O importante é isso. Às vezes você vai tentar se comunicar, não vai conseguir, mas tenta. O importante é tentar até você alcançar a fluência e conseguir falar normalmente. Mas então é isso. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. See you soon. Tchau. 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 Tchau.